O tema da acessibilidade é um tema extremamente transversal. Então a gente tem hoje, tá certo? Um primeiro desafio que é trabalhar o desenho universal. Você não precisa focar as especificidades. Você vai trabalhar uma cidade que vai ser melhor para todo mundo. Esse é um grande tema da convenção. E o segundo tema da convenção, interessantíssimo, é que a definição de pessoa com deficiência enfoca que a deficiência não está na pessoa, a deficiência está no ambiente que faz com que ela não possa exercer plenamente suas funções. Então o grande desafio é a gente conseguir descobrir que barreiras são essas e de que forma a gente pode eliminá-las. A acessibilidade é um tema que vai trabalhar a edificação, o meio urbano, o transporte, a comunicação, a sinalização, os serviços. Então os desafios são projetar uma nova cidade que vai considerar a pessoa desde a hora que ela nasce até a hora que ela morre, com todas as suas diversidades.